Vamos ver se ele vai querer ser seu amigo. Vamos! O que o Leve fez? Eu tô com medo. Desistiu, foi? Ele não deu, querido, disse que ele... Só que... Ah, meu Deus do céu! Será que ela consegue fazer amizade com este cavalo? Oi, gente, eu sou Ana Luísa. Hoje a gente tá aqui pra... Sabe aquela... Gente, eu falei tudo errado aqui, mas finge que tá certo. Sabe aquela vez que a gente foi ensinar... Como é que é mesmo? Eu esqueci. A fazer o cavalo chegar em você, sabe? Então a gente vai fazer de novo, só que agora é só eu sozinha. E o Neto tá ali atrás. Tuts, 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 tuts. Então bora pro vídeo! Tuts, 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 tuts. Olha, o Neto tá seguindo nós. Gente, a gente tá bem perto. Aqui o chão é bem folhado. Então vai ficar fazendo tipo esse barulho aqui. Vai ficar fazendo esse barulho, ok, gente? E se meu dedo ficar aparecendo na câmera sem querer, tá? Porque eu não sei gravar direito, ok, meu povo? É, mãe, você sabe qual que é que eu não sei? Poderinho que eu não. É aquele branco? Não, o outro. É o de lá, gente? É o de lá, gente, é o branco? É o de lá, gente, é bem moncinho, né? É esse aqui? Uhum. O que eu queria virar amigo do Doc Boy? O Doc já não queria? Amigo do Doc Boy. É. Vamos ver se ele vai querer ser seu amigo? Vamos. Segura aqui, mãe. Não vai dar pra fazer ele com o... Fazendo ele venindo nós. Porque tá cheio de coisa aqui. Ai! Gente! Aí, mãe, cuidado. Ai, morri. Morri agora. Gente, ali no arame tá dando... Será que saiu o meu grito? Meu Deus do céu, que choque. Ai, Luísa. Ia ser você? Ia ser você pra levar o choque. O meu rapaz é ali. Eu que não... Gente! Eu tô rindo até agora. Gente, ó. É porque a minha mãe... O choque tava ligado. A minha mãe não sabia. A minha mãe foi lá e descou na área. E levou o choque. Foi muito engraçado. Mas agora a gente vai entrar. Quem fez conceito de amarrar isso aqui? Entra pro baixo. Apresenta o amigo que veio fazer o vídeo. Esse é o Arthur. 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 Ô, mãe. Quando você falou. Ai. Eu achei que o cavalo que tinha te mordido. O cavalo que tinha te mordido. Quase isso. Será? 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 Pau! Vem em mim não. Gente, esse aqui é o potrinho... Big Gunner Shex. Big Gunner. Isso é Big Gunner. Não é Big Gunner. É um maior medo. Vai, vamos ver, vamos ver, mãe? Ô, o maior medo é esse aqui. Mãe, filma aqui. Tá aqui também, Ana? Aqui, ó. Aqui tem choque. Aqui tem choque. Vai, toca. Não, o maior medo. Anda, é fácil, ó. Tem nada. Tem. Tem um menino. Ô, gente, gente. Vamos ver se não tem choque. Dançar. Dançar. Tenta fazer aquele lá em você, Ana. Aquele cavalo. Gente, eu vou tentar fazer aquele cavalo vir em mim, mas eu tô morrendo de medo de ele vir em mim, que ele me morder. Fala. Bora. Ai, que medo. Você é bravo. Ah, não. Já desisti. Eu tô com medo. Oi, tudo bem? Vamos ser amiguinhos, só que de longa distância. Tchau. Eu tô muito medo. Eu tô muito medo dele virar a cara e me morder. E já é meu amigo, não? É, gente, eu não consigo fazer isso, porque eu tô com medo. Ele vai conseguir. Se ele vai conseguir, é melhor eu sair daqui. Gente, o Arthur tá tentando fazer o cavalo vir nele, né? Mas eu não tentaria. Gente... Ih, se ele voar, não dá, né? Não vai deixar. Desistiu, foi? Ele não deixa, eu disse que ele voou. Vamos lá, o desafio é pegar na fuça dele. Ah. Vamos lá, sem fazer ele correr. Não, mãe, vai. Vai, vamos esperar aqui. O desafio que minha mãe fez... O desafio que minha mãe fez foi tocar na cara dele. Agora é minha vez, ele já tocou. Pode ser em uma parte do corpo? Ah. Posso dar um? Não, tem que ser conversando com ele. Tem que ir na mão, assim, ó. Tem que ir na mão, assim, ó. Ó, um beijo. Eu não vou tirar aquele filho. Maninha, você presta atenção, que ele te dá uma pesada. Fica aí na bunda dele. Chame ele. Tive uma ideia. Vamos ver se funciona. Coxa, coxa. Aí, ele vai doce, Ana. Pega o feno e põe na mão. Não, não vale. Não, ele tá me atrapalhando. Ele vem, ele vem. E aí, você tá me atrapalhando. Vamos lá Spider-Man Spider-Man Choque Mãe, não funcionou Sua experiência Mas funcionou Mãe, não funcionou Se ele tocar Toquei a mão inteira Meu Deus do céu Pega, menina Boca Tô achando que ele ia correndo pra cima de mim Então, gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Clica no gostei Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E tchau, tchau